Olá minha gente, boa tarde, estamos na Viera Soto, na Delfim Moreira, Avenida Delfim Moreira, Praia do Leblon aqui à nossa direita, a magnífica Praia do Leblon, Rio de Janeiro, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, finalzinho de tarde, comecinho de noite, 28 graus na cidade do Rio de Janeiro. E nós aqui, Praia do Leblon, nesse alto astral aqui da cidade, que continua e assim, né? Olha lá, 28 graus, marca o termômetro. Praia lotada, loteita, a praia tá lotada, minha gente. É o posto 11 agora e daqui a pouco nós vamos passar na divisa do bairro do Leblon com Ipanema. Tem vários vídeos já aqui no canal, onde eu mostro essa divisa, fica ali no canal. Inclusive tem um vídeo que eu faço quase de dentro do canal, mostrando pra vocês. A linha divisória, Leblon e Ipanema, Ipanema e Leblon. São dois lugares que eu gosto muito. Ó, estamos chegando. É um, é dois e é três aqui, ó. Essa é a linha divisória, esse canal aqui, que ele faz a ligação Mar-Lagoa Rodrigo de Freitas. Já estamos em Ipanema. Então, a Lagoa Rodrigo de Freitas fica a nossa direita, a nossa esquerda, desculpa. A mais ou menos o que? Uns 800 metros daqui. Aqui é o posto 10. Vamos nos dirigir. Estamos nos dirigindo ao posto 9. E sugestão de, você que nunca veio à praia, nunca veio à Copacabana, né? Poxa, eu tô meio, tô confuso hoje. Você que nunca veio ao Rio, então virá ao Rio pela primeira vez. Aí fala, pô, eu vou tomar banho de mar aonde? Em Copacabana, no posto 2. A minha sugestão. Copacabana, da metade do posto 5 ao posto 6. Aonde você vai encontrar o mar mais tranquilo. Ipanema, da metade do posto 9 ao posto 12. Sendo que a partir do posto 11 é Leblon. E posto 12 é Leblon também. Então, metade do 9, 10, 11 e 12. Infelizmente, ali mais pro Arpoador, ocorrem muitos tumultos, entendeu? Então, eu não recomendo que você, no verão, que fique bem claro, tá? Que no verão você vá à praia do Arpoador. E em qualquer época do ano, praia de Copacabana, que você vá da metade do posto 5 ao posto 6. Porque o mar é muito mais tranquilo. Se você estiver com crianças, com idosos. E se você também tem medo de um mar mais violento, vamos dizer assim, né? Saia do posto 3, 4, 2, 3, 4. E de preferência, metade do posto 5 ao posto 6. E já falei de Ipanema, né? Metade do posto 9 em direção ao posto 10, 11 e 12. Você vai pegar uma praia mais tranquila. Esses prédiozinhos são... Eu gosto muito, cara. Mas é muito, muito, muito caro. Não deu pro meu bico. Quem sabe um dia pode dar, né? Por enquanto... No Puedo. No Puedo. Mas também não reclamo, não. Moro em Copacabana. Numa rua tranquila. Graças a Deus. Ok, estamos chegando. Estamos chegando no arpoador. Então, no verão, não venha pra cá. Que fica muito tumultuado. Valeu, pessoal. Então, deixamos pra trás Leblon e Ipanema. E eu me despeço de vocês aqui nesse finalzinho. Ou começo de Ipanema, né? Agora a gente vai entrar na rua Francisco Otaviano. E no final dela, chegamos ao bairro de Copacabana. Vou fazer o seguinte. Quando chegar em Copacabana, eu termino o vídeo. Pra ficar mais completinho. Né? A Praia do Arpoador. Malandro do céu. É uma buvuca só. Então, pessoal. Não venham aqui, tá? No verão. Não vale a pena você se aborrecer e passar percalços. Numa praia que pode se tornar tumultuada. Valeu? Então, eu termino aqui o vídeo. Desejando a todos uma boa noite. Uma ótima semana. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquemos com Deus. Amém. E aí Obrigado.